Como deve ser a linguagem usada no Manual de Boas Práticas? A gente está falando de um documento. Que linguagem que eu tenho que usar nessa elaboração? Essa é a nossa série Manual de Boas Práticas. Hoje eu tiro dúvidas dos consultores, dos RTs de gerentes relacionadas a esse documento. Se você tem dúvidas sobre o manual, pode deixar aqui embaixo nos comentários. A nossa série já tem vários vídeos que podem te ajudar nas suas dúvidas também. Então, fique ligado. Vamos falar de manual? Vamos falar de linguagem do manual? Então, vem comigo. De novo, vou reforçar aqui. E quando eu estou elaborando o manual, eu tenho que pensar em quem vai usar o manual na prática. Que são os manipuladores. Então, a linguagem que eu vou utilizar é a mais didática possível também. É mais simples de entender. Qual que é o dia que eu te dou quando você for elaborar um manual, for elaborar um pop, qualquer documento que você está em dúvida se ele está claro, se ele está objetivo ou não. Dê para alguém ler. E essa pessoa tem que ser uma pessoa que não tem nada a ver com a cozinha, nada a ver com a cozinha, nada a ver com o processo de manipulação de alimentos. Se essa pessoa que não tem nada a ver com isso, leu e entendeu, é porque você está no caminho certo. A sua linguagem está ficando didática, está ficando simples. Então, você dá um documento para uma pessoa que está fora do contexto de ler e ela entender é uma boa dica para você melhorar a maneira como você descreve no seu manual. O manual tem que ser didático, ele tem que ser usado por qualquer pessoa, em qualquer momento, tendo alguém para auxiliar ou não. Então, quanto mais simples de entender, melhor. Se você tiver que usar um termo técnico, eu te dou a dica de definir esse termo. Falou, por exemplo, de EPI. O colaborador de repente não sabe o que significa essa sigla, então explica que é equipamento de proteção individual, quais são, quando usar, como usar. E aí ele vai entender o que é isso, tá? Então, seja muito didático na hora de descrever qualquer assunto no manual, porque é o manipulador de alimentos que vai usar no dia a dia. Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Você sabe que aqui a sua dúvida vira um vídeo, então fique de olho nas novidades do canal. Clica lá no sininho, ative as nossas notificações para ficar por dentro das novidades. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!